Quando tudo começou, você era reencantada Você não sei o primeiro amor, e você minha namorada Sempre me amou, e agora quer se separar E o que aconteceu, que não liga mais pra mim Onde que eu errei Você, eu dou assim, te machuquei Coração, tá com saudade Por favor, não diga adeus Te amo de verdade Arrocha, mulher! Arrocha! Arrocha! Quando tudo começou, você era reencantada Você não sei o primeiro amor, e você minha namorada Sempre me amou, e agora quer se separar E o que aconteceu, que não liga mais pra mim Onde que eu errei Perdoa se me machuquei Coração, tá com saudade Por favor, não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Alô Claudinho Cigano, puxa meu rô Agora é inglês É chinês Não me faça sofrer mais Coração, tá com saudade Coração, tá com saudade Foi nosso amigo Luciano Luciano que é de, se não me engano, é Osasco, né? Cotia Por ali, ele mora E, mano, ele que pediu É amigo dele aí Abraço, Luciano aí Então, todo dia aí O Luciano está nas nossas lives aí Sempre, todo dia no canal Atendendo o pedido Belim, JS O, é dos teclados, né? Belim dos teclados O nordestino Tem esses dois nomes artísticos, né? Então, tamo junto, hein, pessoal? É, vamos sair daqui Eles são Ele mora em Santos Mas ele é daqui de Recife Pernambuco É onde é de Recife Pernambuco Então, tamo aí Mandando abraço Vamos sair daqui Vamos pra Caruaru De Recife pra Caruaru Mandando abraço O canal nostálgico E também Rony Souza E também toda a turma Que está sempre aqui Virgínia Lula De Estúdio A Maria Fátima Toda a turma aí Que está sempre com a gente aí Admilson Barbosa Pessoal do Maranhão Toda a turma Grupo Terceiro Turno Ora lá, pessoal O som está muito bom Vamos tocar o som Dos meninos aí Bacana, né? Daqui a pouco eu volto, hein? Chegando em Caruaru Vamos soltar o som aí Meu amor Obrigado por vir Desistir, desistir, pra me proteger Quer saber, me tornei o seu fã Eu só amo você É seu amor que eu quero Te quero pra sempre É seu amor que eu quero Te amo Te quero pra sempre E aí Um amor que eu quero Estou arrependido, vamos conversar Redoa meu amor, eu só sei te amar Eu gosto de você, não vamos brincar Volte meu amor, eu só sei te amar Sozinho em casa, só penso em você Eu te amo tanto, por favor não faz assim Por favor volte pra mim Volte meu amor, volte meu amor Estou arrependido sem você amor Volte meu amor, volte meu amor Estou arrependido sem você amor Estou arrependido, vamos conversar Perdoa meu amor, eu só sei te amar Eu gosto de você, não vamos brincar Volte meu amor, eu só sei te amar Sozinho em casa, só penso em você Eu te amo tanto, por favor não faz assim Volte meu amor, volte meu amor Volte meu amor, volte meu amor Volte meu amor, volte meu amor Estou arrependido sem você amor Volte meu amor Volte meu amor, volte meu amor Volte meu amor, volte meu amor Estou arrependido sem você amor Volte meu amor, volte meu amor Volte meu amor, volte meu amor Essa menina não sabe o que quer Ela não quer entender É uma princesa de mulher Mas como eu quero tanto ter você Isso aí, pessoal, é o Belinho dos Teclados JS Nordestino, tá? Pra não dar problema aí de repente, tá? É que o pessoal aqui não explicou direito, né? Não tá muito explicadinho Mas tamo junto, hein? Belinho dos Teclados JS Nordestino Tamo junto Só tá ao vivo, ao vivo, hein, pessoal? Vem comigo que eu te quero agora Você mexe comigo Depois vai embora E eu tô decidindo, vem Fica comigo que eu te quero agora Morena Me ame Me chame Que eu vou Morena Me ame Me chame Que amor Essa menina não sabe o que quer Ela não quer entender É uma princesa de mulher Ai, como eu quero tanto ter você O seu olhar assim, meio carente Tá me deixando louco por você Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidindo, vem Venha comigo que eu te quero agora Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidindo, vem Vem comigo que eu te quero agora Morena Me ame Me chame Que eu vou Morena Me ame Me chame De amor Essa menina não sabe o que quer Ela não quer entender É uma princesa de mulher Ai, como eu quero tanto ter você O seu olhar assim, meio carente Tá me deixando louco por você Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidindo, vem Vem comigo que eu te quero agora Você mexe comigo Depois vai embora E eu estou decidindo, vem E eu estou decidindo, vem Fica comigo que eu te quero agora Morena Morena Me ame Me chame Me chame Que eu vou Morena Me ame Me chame De amor De amor Isso aí, pessoal Isso aí É o Belinho Doceclado J.S. O Nordestino Pessoal O povo não explica direito Aqui é Ovo Tem que adivinhar Mas estamos juntos Pessoal É o negócio aqui Se der 5 mil Agora é 5 mil Visualizações Ainda vamos fazer uma carreta Hein, pessoal Beleza Aí nós estamos com o CD Zão inteirinho Do Belinho Doceclado De J.S. O Nordestino Tamo junto Abraço pro Luciano Que pediu É isso aí Valeu Fui